Aí chegou a hora de você aprender a fazer sunomono. Sabe o que é isso? Saladinha de pepino, geladinha, bem gostosa? Vem aí com a chefe Wilson. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Hoje eu vou ensinar aquela salada de pepino que sempre tem a entrada em restaurante japonês. A entradinha é sempre aquela salada, que é o sunomono. Nada mais é do que uma salada de pepino agridoce, tá? Eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Aqui tem gigilim preto, nós vamos tostar. Porque o gigilim, quando a gente compra, a maioria das vezes ele vem cru. Então nós vamos tostar. Por que eu vou tostar? Porque muda por completo o sabor dele, realça o sabor. Então nós vamos tostar esse pepino, esse gigilim. Aqui tem uma colher de sopa de sal, nós vamos usar. Aqui tem duas xícaras de açúcar. E duas xícaras, tem aqui, de vinagre de arroz. Tá? Então nós vamos começar fazendo essa calda. Tá? Aqui tem duas xícaras do vinagre de arroz. Se não tiver o vinagre de arroz, vocês podem colocar outro vinagre, desde que ele seja claro, branco. Não pode ser aquele tinto, tá? Mas o vinagre de arroz, ele é mais saboroso, ele é menos ácido. Se você puder colocar ele, é melhor. Tá? Nós vamos colocar também duas xícaras de açúcar. Aqui. E vamos fazer a calda, tá? Vou colocar aqui no fogo. Só pra derreter mesmo, não é pra perder nada. Eu vou colocar no fogo só pra derreter mesmo esse açúcar, tá? Já vou deixar ele aqui, que vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. Por quê? Essa calda, ela tem que esfriar pra hora que a gente for colocar no pepino. Se você colocar essa calda, ela quente no pepino, o que acontece? O pepino vai ficar amarelo. Não vai ficar aquele verdinho bonito, porque ele vai praticamente cozinhar. Então, por isso que eu já tô colocando. Coloquei essa calda aqui, tá? Não é pra ferver, não é nada disso. É só pra dar o tempo do açúcar dissolver mesmo, tá? Ele dissolveu, aqui a gente já vai desligar e já vou deixar ele esfriar, tá? Agora, também, o que eu vou fazer? Eu já vou toscar o nosso gergelim pra ele esfriar pro final da receita. Eu vou ligar aqui. Vou esperar esquentar um pouquinho. Eu não tenho uma panela, eu queria até uma panela menor, mas eu não tenho uma com esse fundo mais claro pra mostrar pra vocês. Por isso que eu peguei essa enorme. E o certo seria uma colher de sopa de gergelim. Mas como eu uso bastante, eu já vou toscar um monte pra já deixar pronto aqui na minha casa. Entendeu? O gergelim, vocês vão ver que ele parece uma pipoquinha estourando. A hora que ele começar a ficar bom, ele vai estourar que nem pipoca, tá? Começa a fazer aqueles barulhinhos. Então, eu vou colocar ele aqui. A nossa frigideira ainda tá fria. Vou esperar ela esquentar aqui. E nós vamos ficar mexendo ele, tá? Eu acho que a gente vai mexer por uns 5 minutos, até dar o ponto certo dele. Tá? Por enquanto tá fria. Tá fria. A nossa frigideira, a nossa panela aqui tá fria. Tá? E gente, vale a pena toscitar. O sabor muda por completo. É outro sabor. Ó. Ele começou a pipocar. Tá quase no ponto já. Mexendo sempre, pessoal, pra não queimar. Porque senão fica ruim. Tá? Ele tá quase no ponto já. Ó. Quase no ponto. Ai, que cheiro gostoso que tem isso. Ele já... O que que eu tô fazendo isso agora? Pra esfriar. Tá? Vamos colocar tudo pra esfriar. Porque a última coisa que nós vamos usar na receita vai ser o gergelim. Tá? Mas ele já tá pronto. Já vou desligar. Tá? Ele não muda, gente. Ele não vai mudar a cor, nada disso. Ele já tá pronto. Eu vou desligar ele aqui agora. Eu vou mexer só um pouquinho. Tirar ele do fogo quente pra ele parar. A nossa calda também já tá pronta. Olha aqui. Ó. Dá pra ver? A nossa calda já tá pronta. Já ferveu. Tá vendo? É só pra derreter o açúcar mesmo. Tá? Ela já tá pronta. Já vou desligar a nossa calda. O nosso gergelim também já tá pronto. Tá? Ele já ficou aqui mais ou menos uns 5 minutinhos. Eu deixei. Tá? E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos fatiar o pepino. Tá? Aqui tem dois pepinos. Mas é mais ou menos meio quilo de pepino pra cada receita dessa. Tá? Eu já lavei o pepino. Vou cortar só aqui. Vou cortar a pontinha dele. E nós vamos fatiar. Se você não tiver o fatiador, corte. Pode cortar na mão mesmo. Mas tem que ser fininho. Tá, gente? Eu tenho aqui um mandolim. Eu vou cortar no mandolim. Vou fatiar aqui no mandolim. Tá? Vamos ver. Dá pra vocês verem daí? Ó. Vou fatiar aqui. Já vou mostrar pra vocês a espessura. Mas quem não tiver mandolim, não tem problema. Vai no ralo. Vai na tábua. O que vocês acharem mais fácil. O ideal é que ele fique bem fininho. Tá? Tem que ficar fininho. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? É bem fininho mesmo. Tá? Vou fatiar ele aqui. Ó. Tô acabando de fatiar. Tá? Aqui. Acabei de fatiar. Deixa eu colocar. Daí o que nós vamos colocar? Uma colher de sopa de sal. Vocês estão vendo que eu tô colocando no escorredor de macarrão. Por quê? Porque a hora que a gente colocar esse sal, esse bebido vai desidratar. E vai soltar bastante líquido. Tá? Nós vamos colocar aqui. Uma colher de sopa de sal. E vamos mexer. Tá? Vamos mexer bem essa colher de sopa. E nós vamos deixar ele desidratar. Mexe bem, tá pessoal? Porque tem que pegar em tudo pra desidratar por completo. Tudo certinho. Todos desidratarem. Tá? Daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar aqui. Ele. Ó. Já mexi. Nós vamos deixar ele mais ou menos aqui. Eu gosto de deixar uns 40 minutos ele desidratando. Tá? Vamos deixar ele aqui desidratando por 40 minutos. Tá? Mas, eu já fatiei um outro aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu já deixei 40 minutos. Olha o tanto de água, pessoal. Que solta, ó. Dá pra ver? Ó. Tá vendo? Ele já soltou bastante a água, esse daqui. Bem, deixa eu só colocar esse aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora. Vou tirar aqui esse. O que nós vamos fazer? Eu vou voltar aqui e vou dar uma passada na água pra tirar o excesso desse sal. Tá? Vou passar um pouquinho aqui na torneira pra tirar esse excesso de sal. Tá bom? Deixa eu passar um pouquinho. Dá pra ver? Dá. Ó. Só vou fazer isso aqui sem amassar. Tá? Ó. Só isso aqui mesmo pra tirar o excesso. Já passei aqui na água. Vou dar uma apertada de leve pra tirar o excesso da água. Tá? Aqui. Ó. Já parou de escorrer. Vou virar aqui agora. Ó. Como é que ele fica diferente? Desidratado. Tá vendo? Desidratado. Agora, nós vamos colocar aquela calda que nós fizemos. Eu já deixei uma outra calda pronta pra já estar fria. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Colocar aquela calda. Colocar a calda. Tá? Deixa eu pegar essa colher aqui. Deixa eu pegar essa colher. Vamos mexer. Tá? Vocês podem colocar num pote de vidro, deixar na geladeira. Como é uma conserta, isso daí dura mais de 30 dias na geladeira sem problema. Isso aqui tá pronto. O que nós vamos fazer? Vamos deixar pelo menos... Eu gosto de deixar de um dia pro outro na geladeira. Porque eu acho que fica mais gostoso o sabor do que comer na hora, assim. Entendeu? Então, tem que deixar. Então, já tá pronta a nossa receita. Ó. Vou passar aqui pra essa vasilha. Tá? Vou passar aqui. E nós vamos finalizar com o gergelim que a gente postou. Ó. Só isso, gente. Tá pronta a nossa receita. Tá? Sunomono tá pronta. A receita. Alguma dúvida, entra lá no meu Instagram. Que vai estar aparecendo no Instagram. E entra lá que eu esclare essas dúvidas de vocês. Tá bom? Bem fácil. Né? Eu acho que não tem segredo. Se vocês puderem fazer... A dica qual que é? Se puder fazer com o vinagre de arroz é mais saboroso. Eu aconselho a fazer. Ela tá pronta agora. Se quiser consumir agora, pode. Mas não é tão saborosa. Quanto mais tempo ela ficar na geladeira, mais saborosa ela vai ficar. Tá bom? Então, é só isso. É bem fácil mesmo. Não esqueçam. Não pode colocar água. A calda quente ainda. Porque ele vai ficar amarelo. Não vai ficar esse verdinho bonito que nem tá aqui. Tá? É paciência. Tá bom? Espero vocês pra próxima semana. Pra próxima receita. Espero que gostem. Tá bom? Um abração, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.